Música Durante o Encontro Nacional da Indústria em Brasília, foi lançado o Observatório do Custo Brasil, que vai acompanhar os avanços das políticas públicas. Um estudo mostra que seis setores da nossa economia podem reduzir o custo da máquina pública em 530 bilhões de reais até 2035. Um levantamento feito pelo Observatório do Custo Brasil indica que soluções em área-chave como infraestrutura, energia, gás, tecnologia e tributos têm o potencial de reduzir o preço da burocracia no país em 530 bilhões de reais. De acordo com a pesquisa, entre 2021 e 2023, foi possível reduzir esse valor em 86 bilhões de reais. A redução da burocracia daqui para frente depende de que políticas e projetos sejam implementados. O presidente da Frente Parlamentar pelo Brasil, competitivo, o deputado federal Arnaldo Jardim, enumera prioridades desta agenda. Primeira prioridade destacada, aprovar até o final do ano a reforma tributária. É estratégico para isso. Essa reforma tributária alivia a carga sobre a indústria. Segunda questão, nós temos a LCD, que é exatamente a letra de crédito para o desenvolvimento. Isso significa um custo menor do dinheiro para impresso de infraestrutura. Depois disso, nós aprovamos as debêntures de infraestrutura. E nós estamos acompanhando a sua implementação. O custo Brasil foi tema de debates no 14º Encontro Nacional da Indústria, que contou em Brasília com a presença do presidente Lula. O deputado Arnaldo Jardim, que também esteve no evento, concorda que a indústria seria o setor mais beneficiado pela redução do custo Brasil, especialmente com melhorias em frentes como tributação e preço de energia. Uma indústria que seja sustentável, uma indústria que seja competitiva e uma indústria que seja cada vez mais integrada ao mundo do ponto de vista das transações econômicas.